Agora sim, desce! Desce! Caralho, mano! Quando eu chegar em casa com o meu uniforme todo sujo de barro, a minha mãe vai me dar um pau! Ai, caralho! Aaaaaah! Alô, amigos! Quem fala aqui é o Rádio e nós estamos em mais um gameplay do nosso querido canal Madrugatina, Jogatina da Madrugada, fã que é? E eu te vi com a série Besta Teste! É, mano! Aquela série é onde eu compro o jogo, gasto meu dinheiro invisível, que eu não tenho, e trago pra vocês pra te mostrar se você é bom ou não. Só que dessa vez vai acontecer um milagre. Eu não comprei esse jogo! Um de vocês me deram! Meu Deus! O inscrito me deu um game! Obrigado! Só vai ter esse vídeo por causa de você! Bom, o Gabriel, cara! Gabriel Underline 128! Ele me deu esse game, cara! Valeu, Gabriel! E eu vou gravar essa forra porque o jogo é legal, mano! Eu joguei os minutinhos e eu falei, eu vou gravar essa forra, tá ligado? Pra ver como é que é! Então, pide! Pide! Pode! Foda-se! Aqui está o game! Let's go play now, mano! Fã cá! Fã? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 DA CAPITOR O A CIDADE NO BRASIL A AUTIMIR NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ODrg Da CIDADE NO BRASIL VOCгу A COSOMBOL? MOùında BISMO NO BRASIL A O TEM VAMOS SOBAS Mano, aquilo ali, mano, parece um mamilo Parece uma teta, tá ligado? Ai, caralho Vai pegar Não faz um peito, cara Um peito, ser um bico, mas Tudo bem Sobe Sobe, caralho Agora sim, desce Desce Caralho, mano Quando eu chegar em casa com o meu uniforme todo sujo de barro A minha mãe vai me dar um pau Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ai Eu to meio na merda aqui, pessoal Me ajuda Sai pra lá, filha da puta Sai Ai, caralho Porra, to bem To legal de novo Eu só quero voltar pra casa Ai, caralho, o capeta Não, cara Eu morri, eu to no inferno Só pode ser Eu não vou falar com você, cara Você faz isso do mal Eu não quero, eu não quero Eu vou falar com você sim Como é que eu mexo com você? Não dá? Pô, não dá falar com ele Foda-se então Eu não vou fazer o inferno Yeah, um pau Me dá, me dá Me dá item Ai, meu Deus Caralho O que que tá acontecendo aqui? Por que o mundo tá brilhando, caralho? Ok, vambora Eu ia apertar o X O X cria alguma coisa Uou Yeah Eu tô voando, porra Eu tô voando pro lado errado Ahá Agora sim Uhul Eu vou ter que pegar as estrelinhas Caralho, pega as estrelinhas erradas Não, eu tô quebrando o bagulho lá, caralho Aqui Yeah Pega as estrelinhas Eita porra Tô indo pro lado errado Caralho, eu sou muito ruim nisso Ah Ah, agora sim Agora vai reto Eu tô achando que dá pra subir ali Calma aí Ahá Chega para a luz Ai, caralho E se eu deixar o negócio aqui, eu morro? Ai, caralho Não era pra ter feito isso, mano Olha a merda que eu fiz Puta que pariu, mano Minha única chance de pegar aquilo, eu destruí E se eu colocar o meu negocinho ali? Ah Eita porra Ai Foda-se Desisto dessa porra Não quero mais pegar item nenhum Toma Hehehe Yeah Vamos passar nesse lugar Mano, eu posso criar um raio horizontal Ok Assim? Opa, não era assim É aqui, ó Eu jogo aqui Tipo, ah Ah, moonwalk Yeah Vou subir aqui agora essa porra Ah, foi que eu botou errado Ah Caralho Não, não me jogou no bloco, não Oh, filha da puta Me obedece, computador Ah, filha da puta Aqui Sobe aqui Sobe aqui Yeah Aqui E tome E tome de novo E agora eu fiz demais Agora eu faço aqui abaixado Vamos embora Yeah Agora aqui Oh, caralho Oh, filha da puta Yeah Pronto Oh, porra Vamos embora Agora eu jogo na parede lá embaixo Não era essa parede Essa parede Ai Ai Ai, caralho Mano, eu acho que esse moleque é o Mega Man, velho Porque ele encosta nos espinhos e ele morre dolorosamente Ih, caralho Não Aqui Ah 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 Não era aqui Porra, mano Eu tô querendo descer aqui Desce, filha da puta Desce, porra Não Aqui eu vou me fuder E aqui Ah Aqui eu consigo me segurar Ui, quase, caralho Eu tô um menino da morte Yeah Foda-se Tá Vamos embora Vamos subir Pronto Adereça Ai, não Não Caralho Por quê Ô, filho da puta Ai, caralho Aqui Não, não, não Eu travei Ah, agora sim Ah, caralho Ah Ah Ha, ha, ha Meu Deus Quase que não foi Ó, vou quebrar essa porra aqui com meus poderes Agora eu venho aqui, ó Faço isso aqui Pega, pega Eita, porra Ai, quase encostei Ah, faz um tiozinho Fala aí, manolo Ai, não Por favor Me deixa viver Aqui na diagonal Yeah Agora sim Uou Eu tô voando, cara Muito bom Quero que Aqui Eu vou subir Vamos subir nesse lugar Ai, minha pedrinha Uma estrelinha Eu perdi uma estrela Agora vamos pra cá E pra cá Yeah Não, não, não Ai, caralho Eu faço um C Aqui Ai, caralho Aqui Agora sim Agora sim Que cagada da porra Vambora Agora sim Vou pra cá É Só que é Agora pra cá Ai, caralho Não, não, não Ai, eu tô lá embaixo de novo Eita, porra Ai Ai Isso Agora eu vou ter de ir pra cá Vai ser assim Aqui Não era isso Caralho Vaz, eu sou animal Burro, burro Mas deu certo E agora E se eu cair aqui Eu vou escorregar Yeah Eu quero Eu quero que se foda Essas estrelas, cara Agora pra cá Ai, que merda Que eu fiz Ah, mano Ai, caralho Eu vou me matar Foda-se Ah, conseguimos Sai da frente, seu merda Me dá essas estrelas aqui Seu filho da puta E agora Onde que a gente vai Opa Onde que eu tô, cara Ai, meu Deus Humano Obrigado É uma escola? Não, cara Eu não quero voltar pra escola O que que você tem? Eita Esse cara aqui Ele falou que ele é um astrônomo Cara Ele tá coletando informações Sobre constelações E ele falou que todas as estrelas Que eu coletar Eu trago pra ele E ele troca por itens legais Então me dá isso aqui Isso aqui Eu quero comprar Eita Forra, mano Uau Equipe escudo E agora? E é só isso? Como é que eu vou embora daqui? Ah, por ali Aqui Agora eu vou fazer um cocôzinho aqui Cagando luz Tá ligado? Caralho, mano Que porra de lugar é esse? Tome luz Ah, seu merda Fica preso aí, seu bosta Toma aí de novo Agora tem poderes Seu bosta Pô, amiguinhos Esse foi o game faz, tá? Espero que vocês tenham gostado Nossa senhora Espero que vocês tenham gostado Do game Obrigado ao Gabriel O inscrito que deu esse game pra mim Eu vou me divertir muito com ele Tá ligado? Mano, se você gosta de limbo Ou game indie Cara, acho que vale a pena comprar Eu gostei pra caralho É engraçado, mano Ele é fácil Eu adoro game de plataforma, mano Puta que pariu Então, vem Se você veio até agora Porque você gostou Então, dá um gostei Dá um gostei por mim Dá um gostei pelo Nosso amigo Gabriel Que me deu o game também Muito obrigado, Gabriel Mais uma vez, cara Eita, porra E... Se você me for no Twitter Você dá um RT Se você me for no Facebook Você quer curtir Se você me for no Lavanista Você dá uma vida E compartilha Nosso gameplay vai encerrando por aqui Bom dia Boa tarde E boa noite Ai, caralho Boa tarde